A pedido do L7, a pedido do L7, a pedido do L7 A regra é clara, filho, proibido ficar parado A pedido do ticão, bagulho é a vera Faz a rodinha no meio do baile, que sepa assim de favela Tá assim abusado Papo de tamborzão da relíquia A pedido do L7, a pedido do L7, a pedido do L7 A regra é clara, filho, proibido ficar parado A pedido do ticão, bagulho é a vera Faz a rodinha no meio do baile, que sepa assim de favela Tá assim abusado Papo de tamborzão da relíquia A pedido do L7, a pedido do L7, a pedido do L7 A regra é clara, filho, proibido ficar parado A pedido do ticão, bagulho é a vera Faz a rodinha no meio do baile, que sepa assim de favela Tá assim abusado Papo de tamborzão da relíquia A pedido do L7, a pedido do L7 A pedido do L7, 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 a pedido do L7 A regra é clara Proibido ficar parado